Ele falou que um fim de tarde, ele estava no plantão dele, na torre, e aí ele recebeu a ordem de que uma das pistas deveria ser bloqueada, qualquer tráfico civil, que haveria um tráfico militar, e que um avião americano, um airspace americano, posaria naquela pista e ele teria prioridade de pouso. Então uma das pistas do aeroporto de Guarulhos foi fechada, que ali é o aeroporto militar Cumbica, ela seria fechada e esse voo não seria desviado para a área de Cumbica, que é a Bavé, ele ficaria no aeroporto civil, só que a pista seria interditada. Esse mesmo controlador afirmou que um determinado tempo depois chegou um búfalo da Força Aérea Brasileira, ele posou nessa pista e ficou estacionado no fim da pista. Aproximadamente uma hora, uma hora e meia depois, um Hércules de bandeira americana, da Força Aérea Americana, posou nessa mesma pista, fez a volta, acionou a porta traseira, não desligou os motores, no momento que ele desligou a porta traseira, um caminhão da Força Aérea chegou próximo do búfalo, que já estava com a porta aberta, e algumas caixas grandes foram transferidas para esse caminhão, que levou até o búfalo. O búfalo, como eu disse, não desligou seus motores, deixou a porta traseira e decolou imediatamente. Então, o destino dessa aeronave não chegou ao seu conhecimento? O controlador de voo não tem essa informação, ele só, o avião quando vai decolar, ele só informa que ele está indo, vamos supor, para os Estados Unidos, e aí ele é direcionado para uma rota aérea. É a única informação que é dada. Obrigado.